A colisão que envolveu dois veículos, uma motocicleta e uma motoneta bis, aconteceu por volta das 19h, aqui na avenida Guaporé, no cruzamento com a rua Rio Branco. A motocicleta e a motoneta bis, segundo as informações, a condutora que estava na bis, seguia pela rua Rio Branco, sentido a avenida Belo Horizonte, e não observou a placa de sinalização pare, avançando a preferencial, vindo a colidir com os ocupantes da motocicleta, que seguia pela avenida Guaporé, sentido o bairro Jardim Clodoaldo. Com a colisão, a queda foi inevitável. Para você ter uma ideia, os ocupantes da motocicleta caíram mais ou menos aqui, nesse local, próximo a esse bueiro, aonde a mulher que foi socorrida pela unidade de resgate do corpo de bombeiros, que foi acionada a comparecer no local, com algumas lesões. Já a condutora da motoneta bis, preferiu não ser encaminhada para atendimento médico, e após o atendimento do bombeiro aqui no local, encaminhando as vítimas da motocicleta para atendimento médico, os veículos foram retirados do local, sem mesmo a chegada da polícia militar. Fato esse, que eles podem posteriormente procurar a delegacia de polícia e registrar a ocorrência na delegacia.